Falando agora de economia, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo e o Banco Central seguirão trabalhando em parceria para que o ciclo de cortes da taxa básica de juros tenha continuidade. Na última semana, o Copom definiu o corte de 0,5 ponto percentual na Selic, que agora está em 12,25% ao ano. Não está sendo baixada a inflação na marra artificialmente, está sendo feito um trabalho para que isso aconteça, já num ciclo de cortes, que na minha opinião vai continuar, porque nós vamos continuar trabalhando em parceria para continuar esse ciclo de cortes.